um tentado violento ao pudor. Governadores de nove estados e representantes de outros treze estiveram hoje no STF reunidos com alguns ministros. Uma das que recebeu o grupo foi a ministra Carmen Lúcia. Os governadores dos estados da região centro-oeste, norte e nordeste, além dos estados do Espírito Santo e Santa Catarina, são contra a proposta de súmula vinculante, que trata da guerra fiscal. De acordo com o edital da proposta, qualquer isenção, incentivo ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAES, Conselho Nacional de Política Fazendária, é inconstitucional. Para o grupo que esteve hoje no STF, essa súmula vinculante traria sérios prejuízos para os estados menos desenvolvidos. Eles pediram aos ministros do STF um prazo para que o Congresso Nacional aprove projeto de lei que regulamente o tema. passando em um concurso público e prejuízo...